Iniciando o Indio News dessa semana, se você ainda não é meu inscrito, por favor, ative o sino para receber todas as notificações, se inscreva, dá esse joinha no vídeo para fortalecer o canal. E caso você possa, seja membro. Você não imagina a diferença que vai fazer. Vamos lá, pessoal. O assunto ainda, por mais que a gente não queira ficar remoendo, ainda o principal da semana, apesar de tudo o que está acontecendo no Brasil, ainda é a morte de Gugu. Então, vamos falar sobre isso. Esse final de semana, como se era esperado, o assunto principal foi sobre o apresentador Augusto Liberato, o nosso Gugu Liberato. Mas ninguém esperava que algumas coisas fossem acontecer. Entre elas, a gafe do Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro, apresentando ao vivo, que não é de costume, ele sempre apresenta gravado, no meio da homenagem para Gugu no ar, ele pergunta para a produção como é que estava a audiência, como é que estava o Ibope. Isso deu muito o que falar. Foi considerado algo deselegante e outras pessoas acharam pior do que deselegante. Eu não conheço pessoalmente o Rodrigo Faro, mas já tive relatos de muitos colegas de profissão, na época que ele atuava, que o Rodrigo sempre foi um cara muito preso à questão material. E a gente sabe o quanto é importante a audiência para a TV. Só que ninguém esperava, é que em plena homenagem para o Gugu, que tem a sua importância em toda a TV brasileira, e, felizmente ou infelizmente, findou a sua carreira sendo contratado da Record, teria essa atitude do Rodrigo Faro. Ao contrário de muitos outros. O pessoal chegou a questionar se as lágrimas do Rodrigo Faro eram reais, depois da atitude que ele teve, perguntando sobre o Ibope. Outras atitudes de outros apresentadores também surpreenderam. Vamos falar também sobre isso. Celso Portioli realmente se emocionou muito. E a gente viu que, de todos os que se manifestaram, ele foi o que mais se mostrou abatido. Revelando assim que, realmente, ele tinha uma grande amizade com Augusto Liberato. Ninguém esperava ver o Celso tão arrasado. E a gente sabe, né? No fundo, no fundo, o público enxerga esse tipo de coisa. Haja visto a diferença que teve de audiência dele para o Rodrigo Faro. Acabou que, no final das contas, a USBT, tudo bem, que é a emissora que tinha mais tempo de contrato com o Gugu em vida do que a Record, teve, e, em consequência disso, até mais material a ser mostrado, mais relatos de outros colegas, teve uma audiência muito maior do que a própria Record, na hora de se falar sobre a vida desse apresentador que nos deixou. Outro testemunho também muito emocionante foi o de Mara Maravilha, na hora que ela se referiu à religiosidade e falou também a questão das atitudes que o Gugu teve como cristão ao longo da vida. São coisas que a gente, como público, acaba não sabendo, né? E, infelizmente, só se sabe nessas horas, quando a pessoa não está mais presente. Foi muito emocionante esse final de semana. Agora, o que ninguém esperava foi a atitude do Faustão. E depois eu vou falar sobre o Silvio Santos no final desse vídeo. Vamos falar agora da atitude do Faustão. Fausto Silva, como sempre, não negou a sua estigma de ser sincero. Com todo o respeito, com todo o profissionalismo, em momento algum se mostrando indiferente, apresentando o pesar pela perda do colega, ele foi bem claro. Eu e o Gugu nunca fomos amigos, fomos rivais. Sempre tivemos uma relação de cordialidade, mas ele, por muito tempo, comandou o horário de domingo. Apresentou todo o respeito, mas todo mundo esperava que o Faustão fosse fazer aquela rasgação de seda, aquela choradeira toda. Não. Mais uma vez, Fausto mostrou que a sinceridade é o que faz parte dele. E chegou ali, ao vivo, e disse, eu nunca fui amigo dele. Tínhamos uma relação cordial, de respeito, uma vez chegamos a jantar juntos. Excelente colega, excelente profissional, vai fazer falta e peço que Deus conforte o coração de toda a sua família. Fica a critério de cada um de vocês. Parabenizar a atitude do Fausto, ou a atitude do Rodrigo Faro. Vamos falar agora do nosso homem maior da televisão brasileira, em relação à perda do Gugu, Silvio Santos. Como eu já noticiei aqui no Injonews, Silvio Santos está passando por sérios problemas de saúde, e já anunciou oficialmente que ano que vem ele não trabalha mais no SBT. Vai deixar a emissora a cargo de suas filhas. Ele vai se aposentar. Nossa, como eu fui xingado no vídeo que eu fiz sobre isso. Me disseram que eu estava profetizando. Que só Deus sabe, gente. Não é questão de profetizar. O homem tem quase 90 anos de idade, está cansado, trabalhou uma vida inteira, precisa cuidar da vida dele. Já que somos cristãos, vamos respeitar o descanso e deixar de lado o nosso egoísmo de querer a presença dele na televisão. Ou será que é digno querer que um homem de mais de 90 anos de idade, doente, fique na TV só para o nosso bel prazer? Silvio tem todo direito de descansar. Mas não é isso que eu queria falar não. Eu quero falar em relação à reação dele com a perda do Gugu. Ao contrário de que muita gente acreditava, achava que Silvio tivesse ficado inimigo de Gugu, obrigado com o Gugu. Depois do Gugu, que a gente esperava que fosse o seu sucessor, seria o novo Silvio Santos, foi para a Record. Não. Muito pelo contrário. Nos bastidores eles continuaram com amizade, eles jantavam juntos, frequentavam uma casa do outro, sempre foram amigos. O Gugu foi para a Record por uma questão profissional, de acordo e em acordo com o Silvio Santos. Quem sabe, não era até da própria vontade do Silvio, do tipo, fica lá em outra emissora, aprenda coisas diferentes, quando chegar a vez você volta pra cá. Ninguém sabe se de repente a proposta era essa. Mas enfim, eles não eram inimigos. Eles eram muito amigos. E de todas as crias do Silvio Santos, o Gugu era aquele que era praticamente um filho. Silvio Santos está muito abatido com esta perda. A preocupação em relação à saúde dele se multiplicou devido a isso que aconteceu. Ele está muito abatido. Pessoas próximas, familiares e amigos dizem que não sabem como ele vai superar essa fase. Silvio perdeu Lombardi, perdeu Wagner Montes, perdeu grandes colegas de trabalho que ele mesmo criou. E dessa vez ele perdeu o seu mais amado. Ninguém esperava isso. Alguns videntes diziam na internet que em 2019 nós teríamos a perda de um grande comunicador. Estava todo mundo achando que era o Silvio Santos. De repente, por isso eu tenha sido xingado no meu vídeo que eu falei do Silvio largar o SBT. Não. Se os videntes estavam certos ou errados, fica a critério de cada um acreditar ou não. Mas o grande apresentador que nos deixou em 2019 não foi o Silvio. Pelo menos, não ainda. É um ano difícil, né? Grandes nomes como Boechat, Paulo Henrique Amorim. Definitivamente, a imprensa está de luto. Vamos falar agora sobre o velório de Gugu e a causa do acidente. Para a surpresa de todos nós, o neurocirurgião brasileiro que foi até os Estados Unidos fazer avaliação do estado do Gugu, disse que acredita que o Gugu já tenha caído no chão e batido com a cabeça na quina, desmaiado. Quando indagado por que essa afirmativa, ele disse que seria normal que ele tivesse uma posição de defesa na queda. E pelo fato, como ele caiu, ele não havia tentado se defender. O que faz com que o médico, em questão, acredite que ele bateu com a cabeça já no forro quando se cedeu no sótão. E teve toda a queda dos 4 metros completamente desacordado. Não sei se serve de consolo, mas pelo menos temos a certeza que, caso isso tenha acontecido, que ele não sofreu. Menos mal, se tratando de um acidente estúpido, absurdo, de uma coisa sem a mínima justificativa de ter acontecido. E isso, ele estava numa casa de 7 milhões de reais, que ele comprou há poucos meses, uma residência nova, num país de primeiro mundo. Podem falar o que quiser do Brasil. As nossas casas não são construídas assim, aqui no nosso país. Em relação ao sepultamento, a família agora está se encontrando naquela fase das questões jurídicas, de poder trazer o corpo para o Brasil, aquela coisa toda, e também em relação ao transplante dos órgãos, porque o Gugu, alguns têm dito que é da vontade da família, pode até ser também da vontade da família. Mas era um desejo de Gugu que os órgãos dele fossem doados. Não sei como é que funciona isso, mas parece que um fígado pode ser doado para mais de uma pessoa. Então, pelo menos, vão-se os anéis e ficam seus dedos. Ele ainda vai ser um benfeitor na sua partida. Mais de 50 pessoas que estão aí na fila do transplante serão beneficiadas. E assim que eu tiver a data correta e o local da cerimônia de sepultamento do Gugu no Brasil, eu informo para vocês. Gira a vinheta! Caso você ainda não seja inscrito, ative o sino, marque as notificações, e se for da sua vontade, da sua possibilidade, seja membro do canal. Não está morto quem peleia. A mim tu encontra-se. Bela tchau! Música Música Música